Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal HIDE WITH LUNGE, espero que esteja tudo bem com vocês, aqui deste lado está tudo ótimo. Meus amigos, hoje vamos fazer mais um videozinho sobre como é que se há de andar de nota, quer dizer, mais para os iniciantes, vou mostrar como é que se faz um ponto de breagem, como é que se mete a primeira ambulância, como é que se começa a arrancar com a mota para poder seguir a viagem, está bem? Pessoal, espero que gostem do vídeo, não se esqueçam de gostarem do vídeo, ponham um like, subscrevam o canal, partilhem o vídeo que ajuda sempre, está bem? Muito obrigado meus amigos, até já. Vamos lá. Pessoal, então, para o pessoal que já viu o primeiro video onde se vê as alavancas, onde eu expliquei como é que funciona a mota, etc., agora vamos passar para a segunda etapa, que é ligar a mota, fazer o ponto de breagem, pôr a mudança e andar para a frente. Pronto. Para andar, para ligar a mota primeiro, pega-se na chave, liga-se a ignição, deixa esperar que o barulho da injeção para, vê se a mota está no neutro, certo? Depois de ver que ela está no neutro, vê se não tem nenhuma mudança agatada, no meu caso, aparece um zero aqui, mas podia aparecer, por exemplo, um 1, se for o caso de aparecer um 1, a mota nem pega, não dá o arranque, como vocês estão a ver, eu posso carregar no botão, é a mesma coisa que nada. Para ela arrancar, preciso que esteja no neutro, está bem? Aparece aquela luzinho verde, ali no tablié. E a partir daí, já podem então, clicar no arrancador e a mota inicia, está bem? A partir daí, vamos sair do descanso. Já estou fora do descanso. Pronto. Estamos basicamente em marcha, em posição de condução. Não se esqueçam, se tiverem o descanso lateral, muitas motas não deixam engatar a mudança com o descanso lateral. Já, deixam engatar, mas põem a moto abaixo. Vamos experimentar aqui, vou pôr o descanso lateral, como vocês estão a ver ali em baixo, está com o descanso posto, diz aqui side stand, sem meter a primeira mudança, ela vai abaixo. É mesmo uma norma de segurança. Vamos fazer outra vez. No neutro ela pega, assim que eu encaixar, desde que esteja o side stand, quer dizer, o apoio lateral aberto, sem carregar na primeira mudança, a mota vai abaixo. Certo? Pronto. Pronto. Vamos lá. Pôr em neutro novamente, no neutro aparece a luz verde do neutro e aparece ali o zero. Pronto. A partir de agora, para vocês terem noção, se não tiverem a luz a dizer o neutro e se não tiverem ali o indicador de mudanças, vocês tiram a mudança e tentam andar um bocadinho para trás e para frente com a mota. Se ela for, quer dizer que está no neutro. Se ela estiver numa mudança, ela não vai deixar, vai parar logo. Está bem? Vai bloquear. Pronto. Vamos para o neutro outra vez. Pronto. Agora, vamos assim arrancar. Inicia-se a mota. Carrega-se na alavanca de ebreagem. Toda. Encaixa-se a mudança para baixo, que aparece aqui também a dizer. E a partir daqui, muito cuidado e muita habilidade. é ir abrindo devagarinho a mão da ebreagem até sentir a mota a andar sozinha para a frente, que é o caso agora. É fácil. É acelerar tudo o que seja aos travões que vocês tenham e devagarinho irem então andando para a frente. Sem acelerar, sem nada, a mota já anda. Nem é preciso acelerar nem precisar. É só soltar a ebreagem que ela anda. Neste caso ela gosta de um bocadinho, está a subir, ela gosta de um bocadinho de aceleração, mas neste caso nem sequer estou a acelerar. Vamos continuar. Tenho a mão completamente solta da ebreagem. Como vocês estão a ver, a mão completamente solta da ebreagem, ela está a andar. Agora, vamos acelerar um bocadinho. E assim temos a primeira mudança, a segunda mudança, a terceira mudança, como vocês podem ver ali no visor, a quarta mudança. Ela quer um bocadinho mais de gás, vamos ver se consigo pôr a... Neste caso a quinta está engatada também, apesar de ela querer mais velocidade, deixou-me engatá-la e está engatada. Para reduzir a mesma coisa, a embreagem, para baixo, sem tentar desacelerar, a terceira igual. Para baixo, a segunda, reduzir a primeira, que é a mudança de mais compressão. Vamos arrancar, vamos fazer através do zero. Já que estamos aqui, podemos aproveitar aqui um bocadinho, não está a ninho atrás nem. Então, metro, posso soltar tudo da moto, impecável, não é? Então agora vamos carregar na embreagem, primeira. Está na primeira, está tudo em ordem, podem seguir viagem, vou soltando de garim em embreagem. E está, ela já começa a andar, a partir daqui já podem começar a acelerar um bocadinho. Segunda mudança, embreagem, pedal para cima, segunda mudança. Terceira mudança, pedal para cima, terceira mudança. Resíduo, segunda para fazer a curva. Certo? Comece sempre a adequar a mudança à velocidade que vocês estão. E assim se anda. Embreagem, terceira mudança, acelerar. Estão a achar que a moto está a desenvolver pouco. Embreagem, pedal para baixo, segunda mudança, engatada, acelera-se outra vez. Depois vocês vão ter motores mais recentes que têm um autobluper para cima, outro autobluper para cima e para baixo. E isso permite que, a partir da segunda mudança, podem mudar as mudanças tanto para cima como para baixo, sem usar a embreagem. É um espetáculo. Mas pronto. E assim se começa a andar de moto, é só acelerar pessoal. As motores querem pagar um bocadinho, não é preciso andar em muito. Mas convém andar com alguma coisa. Está ali um bocado de areia. Vamos recapitular ali mais um bocadinho outra vez. Trava-se. Vamos reparar aqui outra vez para recapitular um bocadinho. Pronto. Recapitulação. Parar. Primeira. Para parar a mota, tem que pôr no neutro. Aqui já podem soltar a embreagem. Não se esqueçam de manter os travões apertados. Porque senão, ela resbala. Resbala sozinho, está bem? Pronto. Estou numa posição mais subida. O que é que acontece? Mesma coisa. O ponto de embreagem funciona exatamente da mesma maneira. A única coisa que tem que fazer é dar um bocadinho de acelerador para ajudar o ponto de embreagem. Então, mesma coisa. Embreagem. Pedalo. Mudança engatada. Começar a soltar devagarinho a embreagem. E acelerar um bocadinho ao mesmo tempo que ela. Bota. Segunda mudança. Bota. Acerte-se. Isto. É assim é que a gente faz. As mudanças. Trabalharem à nossa vontade. Aqui vamos inverter um bocadinho, já que não vem ninguém. Aproveita-se aqui o largo para engorder. Este é aqui um bocado de areia. Um gajo tem que ter cuidado para não se atirar para o chão. E é assim que a gente faz aqui o ponto de embreagem da mota. É a maneira mais fácil. Foi a maneira que eu aprendi. Eu acho que torna tudo relativamente fácil fazer assim. E agora é uma questão do treino. Vamos para a moto novamente. E é treinar. É ir fazendo isso. 10, 15. No! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.